No dia de hoje, Jesus mais uma vez se encontra na Galileia e ali na Galileia ele dirige algumas palavras aos seus interlocutores e mais uma vez Jesus nos fala de uma parábola e essa parábola nós podemos olhar para ela em três momentos no primeiro momento Jesus que descreve a situação daqueles dois personagens daquelas duas pessoas, daqueles dois assim pivores daquelas duas criaturas de Deus e Jesus então adentra o que é o rico, o que é o menos favorecido e Jesus dá os indicativos de cada um No segundo momento nós vemos que ambos morrem e aí ele fala que um está no Sheol o outro foi para os céus e fala adentro No terceiro momento nós vemos uma oração iníqua uma oração que não tem assim grande valia uma oração que parece que é dúbia uma oração que está errada confeccionada erroneamente e eu gostaria então de olhar para esse terceiro momento e aqui fazer humilha mas antes de nós iniciarmos propriamente o texto eucológico que nós ouvíamos é necessário nós lembrarmos que no dia de ontem nós celebrávamos o Hermano Contracto um irmão, um monge, um beato que não é apresentado no nosso diretório litúrgico mas se nós olharmos o calendário romano nós veremos que lá está esse homem ou seja, Hermano Contracto ele foi um monge, um beneditino um monge que assumiu a ordem de São Bento mas Hermano Contracto ele é muito prepoderante para nós porque ele era deficiente aleijado, atrofiado e com todos esses problemas que ele tinha ele compôs desses belíssimos a respeito da Virgem Maria tipo a Alma Mater Redentores ou Alma Redentores Mater foi ele que compôs aquela oração da Ave Estela Maria como estrela foi ele que compôs quando nós olhamos para aquela oração nós rezamos todos os dias e não poucas vezes talvez até centenas de vezes ao dia que é a Salve Rainha foi ele que compôs ou seja, esse homem tem uma grande ou tinha uma grande devoção para com Nossa Senhora mas também num segundo momento não menos importante aqui no Brasil nós celebramos nesse final de semana nós olhamos de maneira assim mais dedicada para os textos sagrados para a Sagrada Escritura como foi mencionado como nós já ouvíamos no início e os textos da Sagrada Escritura os textos eucológicos ele tem um objetivo uma finalidade em revelar para nós a força de Deus a força de Deus que é o próprio nosso Senhor aquele que morreu mas ressuscitou aquele que foi chagado ele permanece com as suas chagas mas agora não mais dolorosas mas chagas gloriosas aquele que não está simplesmente nos céus sim lá é o seu lugar mas ele se encontra no meio de nós e as Sagradas Escrituras então elas têm essa finalidade esse objetivo de fazer com que nós cresçamos na fé mas parece que isso não aconteceu com Lázaro parece que isso não aconteceu com Rico melhor dizendo é isso que nós ouvimos na segunda leitura nós já sabemos o contexto da segunda leitura ela é a continuação não imediata mas é a continuação da semana passada Timóteo e Paulo porque identificou com Timóteo querendo que Timóteo fosse assim uma pessoa zelosa piedosa que crescesse na fé ali Paulo ele diz algo assim muito interessante para Timóteo e logo para cada um de nós ele diz observa note o teu mandato ó filho de Deus e qual que é o mandato que Deus deu aos antigos e também a cada um de nós observe os mandamentos mas não somente observar os mandamentos cumpra os mandamentos viva os mandamentos e isso parece que o Rico não fez então olhe para o terceiro momento que eu dizia do Evangelho e depois se vocês quiserem vocês pegam em casa Lucas capítulo 16 versículo 27 e seguintes ele diz assim o Rico insistiu pai eu te suplico manda Lázaro a casa de meu pai notem vou repetir ele dizia assim pai eu te suplico manda Lázaro a casa de meu pai ora será que o Rico considerava Abraão como pai observe a redundância que o Rico fez pai envia um a casa de meu pai ora então ele considerava o pai biológico pai e o Abraão o que que era mas se Abraão era pai o que que era o pai biológico então vê que aquele homem estava confuso ele não sabia distinguir quem é pai e aquele que ingera que tem uma paternidade e diante dessa oração faliciosa diante dessa oração que errônea nós vemos os três pecados que se localiza no ser humano independente o ser humano cristão ou pagão independente se o ser humano é rico ou pobre independente da nação que o ser humano se encontra ele tem esses três pecados a primeira leitura nos dizia o primeiro pecado idolatria ou seja nós também já víamos o contexto de Amós na semana passada idolatria porque Amós estava diante de um povo diante de Israel diante de Israel assim só para pincelar para que nós lembremos existia uma divisão em Israel depois que Salomão morreu existia aquela parte do sul que nós falávamos Jerusalém e aquela parte do norte Israel do norte que é a Samaria que é chamado Siquem ou Efraim mais conhecido e ali então Amós foi evangelizar Deus disse Deus disse o sul vai para o norte evangelize meu povo porque lá havia essa idolatria ou seja aquele povo esqueceu que quando eles tinham fome Deus mandou maná aquele povo esqueceu que eles receberam cordonizes aquele povo esqueceu que o mar vermelho se abriu aquele povo esqueceu que uma coluna de fogo caminhava com eles no deserto aquele povo esqueceu que aquele que é o eu sou os libertou do cativeiro aquele povo então eles começaram a idolatrar outros deuses ou seja a rota que eles se encontravam o país que eles estavam era quase igual vamos pegar no dia de hoje Estados Unidos uma grande potência aonde eles faziam muito comércio aonde eles faziam muito escambo aonde eles faziam muitas transações aí eles se apegaram mais nesses momentos da vida e esqueceram de Deus e aqui talvez é uma mera coincidência conosco também nós temos tantas atividades no nosso dia a dia tantos afazeres que a vida nos pede e aí nós nos esquecemos de Deus até lembramos de Deus quando vamos deitar e aí o corpo já está cansado que isso é algo normal o corpo cansa e aí nós dizemos não eu faço um sinal da cruz bem feito rezo uma Maria com muita devoção isso está bom e nós vamos fracassando na santidade nós não crescemos na santidade e nós ficamos naquela margem periférica da fé isso Amós ele foi testemunhar então aqui está o pecado da idolatria eu olho para o meu eu para o meu egocentrismo aonde somente eu tenho relevância somente eu tenho importância mas aí vem um segundo pecado um segundo pecado que nós víamos no evangelho a injustiça a injustiça que é foi falada no salmo Jesus dizia o senhor abre os olhos dos cegos Lázaro ele estava com os olhos abertos mas o rico não ele estava com os olhos tapados ele estava como que cego porque o texto do evangelho nos diz que o rico ele banqueteava todos os dias Lázaro por sua vez passava fome o rico se vestia de seda ou sedas o pobre de chagas fédidas mal cheirosas o rico ele tinha grandes iguarias o pobre necessidade porém ambos morreram o pobre que na verdade não era pobre era rico da graça divina foi para os céus o rico também morreu mas foi enterrado simplesmente o pobre Lázaro tinha coração o rico não tinha coração ele tinha uma coisa chamado cordes que aparentemente era um músculo miocárdico mas que não era coração então percebam que muitas vezes nós no dia a dia nós agimos com essa injustiça aonde nós assim deparamos com uma indiferença nós não temos um coração e o terceiro momento o terceiro pecado nós já vimos a idolatria já vimos a injustiça mas aí surge a imoralidade e por que nós somos imorais porque Deus o próprio Deus o unitrino o Deus o único e verdadeiro ele nos concedeu duas virtudes podemos chamar duas pilastras na vida do ser humano todo ser racional ou irracional tem esses dois pilastros nós temos o aspecto da alimentação nós desejamos nos alimentar porque a alimentação ela nos promove a vida biológica sem alimentação biológica nós não subsistimos nós necessitamos necessariamente de alimentar de algo então nós temos essa faculdade de procurar alimentos e nós temos uma segunda pilastra uma segunda faculdade a sexualidade a sexualidade é algo bom Deus nos deu o desejo de nos relacionarmos com outro sexo é algo que Deus nos concedeu foi ele que disse crescei-vos e multiplicai-vos mas olha o que ele disse crescei-vos e multiplicai-vos a sociedade da qual nós nos encontramos ela olha para alimentação como que um prazer ah comamos bebamos sejamos felizes vamos ser epulões épolas é isso aquela pessoa que banqueteia então nós olhamos o alimento como um prazer nós fazemos o nosso Deus o nosso estômago mas também nós olhamos para o sexo e o sexo nada mais é do que um play graude uma diversão e ali é a nossa válvula de escape eu estou feliz eu procuro eu estou triste eu procuro é aquela extravasamento então vê que dentro de nós existe uma desordem aonde nós não conseguimos olhar para o alimento como algo primordial e o sexo como algo divino nós pervertemos assim contra a sociedade no século 18 finalzinho do século 18 início do 19 na França tinha o rei Luiz 14 e esse rei Luiz 14 ele tinha uma filha e a sua filha ela tinha uma ama ela tinha uma serva que servia ela que servia uma mulher que servia ela e ela estava penteando os cabelos daquela jovem filha do rei e sem querer o pente a escova não sei que ela estava penteando embaraçou ela puxou o cabelo da princesa a princesa então virou assim assustada e querendo bater na ama ela disse eu sou filha do rei e você faz isso comigo a ama olha pra ela e diz então você quer me bater mas eu sou filha de Deus às vezes nós assim esquecemos da nossa filiação divina às vezes nós agimos de maneira idolátrica injusta ou imoral porque ah ninguém está vendo ninguém percebe ninguém está aqui então deixa eu fazer ou seja nós esquecemos que Deus é nosso pai sim nós sabemos aqui mas no nosso íntimo às vezes nós esquecemos quem é Deus porque eu estou aqui no mundo pra onde eu vou da onde eu saí pra que lugar que eu sou destinado a vida humana biológica da biosfera da biodiversidade ela é custosa o cristão ele não é fácil ser cristão é exigente é uma tarefa árdua mas creio firmemente com toda convicção se nós estivermos do lado de nossa senhora se nós estivermos com a nossa mão segurando as mãos de nossa senhora nós conseguimos cumprir a nossa missão se nós estivermos ladeados da bem aventurada ela nos conduz ao seu filho amado